Olá pessoal, nesta segunda aula vamos dar continuidade à construção da tabela de distribuição de frequências a partir do exemplo dado anteriormente. Então, como eu havia falado, a tabela de distribuição de frequências tem que ter uma estrutura, que é essa que vocês estão vendo, vamos seguir essa estrutura. Ela deve conter inicialmente a classe, a coluna com os dados das classes que nós vamos construir, em seguida o PM, que é o ponto médio de cada classe. Eu vou explicar o que significa, né? Em seguida, a frequência absoluta, depois a frequência relativa, a frequência absoluta acumulada e, finalmente, a frequência relativa acumulada. Bom, baseando nos dados que nós estamos trabalhando, no exemplo dado, vamos construir a primeira classe. Então, à direita, na parte superior, vocês conseguem enxergar os dados organizados em Rol. Então, primeira coisa, né? Vamos calcular os limites da primeira classe. Então, nós já temos o limite inferior, que é o primeiro valor observado, que é 1,52m, a pessoa mais baixa. Para o limite superior da primeira classe, vamos calcular como o limite inferior mais a amplitude da classe, que nós calculamos anteriormente, que é o C, que vale 0,11. Então, 1,52m mais 0,11, 1,63m. Esse é o limite superior da primeira classe. Seguindo, calculamos o ponto médio, então, é o limite inferior mais o limite superior, dividido por 2, é uma média aritmética. Nós temos o resultado, 1,575. Em seguida, a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? São todos os valores observados que estariam dentro deste intervalo, do limite inferior ao limite superior. No caso, na primeira classe, nós teremos uma frequência absoluta de 5, né? Em seguida, a frequência relativa. A frequência relativa é a frequência absoluta, dividido pelo tamanho da amostra, multiplicado por 100. Então, seria 5 dividido por 14 vezes 100, eu tenho a frequência relativa de 35,7%. A frequência absoluta acumulada, como estamos tratando da primeira classe, a frequência absoluta acumulada se repete, ela coincide com a frequência absoluta. Então, neste caso, 5. E, finalmente, a frequência relativa acumulada, que também vai se repetir, né? Porque nós estamos na primeira classe, que também vai corresponder a 35,7%. Bom, nas classes seguintes, nós vamos respeitar algumas observações, né? O limite superior da primeira classe será correspondente ao limite inferior da segunda classe, né? E assim sucessivamente. Então, neste caso, o limite superior da primeira classe, que é 1,63, será o limite inferior da segunda, que também será 1,63. Uma observação importante, nesse caso da amostra que nós estamos tratando, nós temos um valor lá que é exatamente 1,63. Então, esta observação 1,63, ela entrará na segunda classe, porque nós sempre tratamos como os intervalos fechados à esquerda e abertos à direita. Então, o valor de 1,63 estará incluso na segunda classe. Vamos olhar melhor. Então, aqui está a tabela construída, né? Como vocês podem observar que eu coloquei destacado, 1,63, né? Se repetindo. E os limites superiores, sendo os limites inferiores das classes subsequentes, né? O cálculo do ponto médio para cada uma das classes e as respectivas frequências, né? Absoluta, relativa e as acumuladas, tá bom? Então, essa é a construção da tabela. Nesse caso, eu preferi deixar de uma forma mais ilustrativa desenhada no Excel, mas a gente vai fazer da forma também manual, né? Então, essa tabela tem que sempre conter essa estrutura que eu apresentei a vocês, né? Eu vou deixar no nosso ambiente virtual exemplos e exercícios para vocês praticarem, ok? E na próxima aula, nós vamos aprender sobre o gráfico do histograma, que é uma continuação deste conteúdo aprendido agora. Obrigado e bons estudos.